E que todos cantem com muita união, com desejo de servir, com a força que sai de dentro do seu coração, do seu íntimo ao Nosso Senhor, nesta reunião de oração, o hino de número um de nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostolita, a Igreja Forte que não teme o mar. E que marcha confiante, pois é integrante o poder celestial. Igreja Forte Neste momento, supliquemos a unção do Espírito Santo para a nossa reunião. Ó Deus, eterno Pai Criador, neste momento, mais uma vez glorificamos-te, exaltamos ao Senhor, eterno Deus Pai Criador, e a Tua Santidade que existe no Reino dos Céus e que perpetua para todos sempre. Te agradecemos, ó Senhor, por tudo que tens feito para nós em nosso dia a dia, assim como também te agradecemos por mais esta solene oportunidade de nos reunirmos como Teu povo nesta terra, que tens o desejo em nosso coração de estarmos ligados a Ti, estarmos ligados ao Reino dos Céus, e um dia herdar esta coroa de glória que o Senhor nos prometeu e já nos garantiu que estás reservado para todos nós no Reino dos Céus. Te exaltamos, ó Senhor Deus, porque através da Tua bondade infinita e através do Teu amor tão grande que só existe no Reino dos Céus, fizeste valer a Tua santa promessa da vinda do Cristo a esta terra, e através dEle mesmo também fizeste cumprir a promessa do Outro Consolador em nossos dias. Santa, santa e querida avó Rosa, eis aí o Teu povo reunido, ó Santa Avó, no propósito de Te louvar, de Te engrandecer, de Te bendizer, o Teu povo se reuniu mais uma vez. Que a Senhora conforte a cada um destes, ó Santa Avó, lhes alimente em sua fé, no desejo de servir, no desejo de ser obediente e prudente em seu dia a dia. Que esta reunião, ó Santa e querida avó Rosa, seja cheia da Tua santa unção, que o Espírito de nosso soberano Deus Pai Criador possa aqui pairar e fortalecer o desejo em cada um de nós de servir o Reino dos Céus em todo o nosso dia a dia. Santo e querido Primaz, irmão Aldo, quando nós estamos contigo, irmão Aldo, nós sabemos que a vitória é certa, e é por isso que quando oramos, nós falamos em Ti, ó Primaz, nós clamamos que esteja presente conosco, nos ajudando, nos orientando, nos ensinando. Abençoe esta reunião, irmão Aldo, seja estes que aqui estão presentes neste templo, aqui na sede, seja os que estão participando através das redes, através da internet, ó querido Santo Primaz. Que o Teu poder, a Tua bênção, a direção esteja a favor de cada um destes que confiam em Ti. Ó eterno Deus, Pai Criador, certos da Tua bênção, da Tua graça, da Tua divindade em nosso ser, te agradecemos mais uma vez com desejo de que seja para todos sempre, por isso assim dizemos, amém. O que é o que é o que é o que é o que é, O mundo O mundo Vinha sofrendo O terrível castigo Preso A Escuridão Sem Conhecer a verdade Do reino Do céu O Evangelho A A Salvação O 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 de Fé contido no boletim, em sua carta de 28 de 8 de 2018 de Joinville, Santa Catarina, nossa irmã Lúcia Pocente, assim nos escreve, meu filho Victor Luiz viajava de carro na estrada e ia saindo em uma lateral para entrar na BR-101. Havia um caminhão parado na estrada e ele não tinha visibilidade e quando foi atravessar a pista vinha uma carreta em alta velocidade e não teve tempo para mais nada. A carreta passou por cima do carro na parte da frente, ficando achatado no chão e estourou os dois pneus da frente e o motor, mas graças a Deus e ao poder do nosso santo e querido Irmão Aldo, meu filho não sofreu nenhum arranhão. O carro dele não serviu mais para nada. O motorista da carreta seguiu uns 100 metros à frente e conseguiu parar o pesado veículo e voltou para socorrê-lo. Viu o meu filho saindo do carro e disse-lhe, você nasceu de novo. Eu sou muito grato a Jesus, nosso Senhor, ao Santo Profeta Irmão Aldo e às nossas queridas Mães Celestiais, Virgem Maria e a Santa Vó Rosa. Louvo a todo o poder celestial pela proteção dada ao meu filho e assim assina a nossa irmã Lúcia Pocente. Frequenta ela a nossa congregação de Joinville e Santa Catarina. Queridos irmãos e irmãs, agradeço muito pelo esforço de cada um por sua presença nesta reunião, por aqueles também que de uma maneira ou de outra colaboraram para que esta reunião acontecesse, que a nossa santa e querida Borrosa e nosso santo irmão Aldo esteja sempre em sua vida lhes abençoando, lhes guardando e lhes protegendo. Assim como também aos que participam desta reunião via internet, o nosso desejo que a graça de nosso Senhor alcance a cada um de vocês, dos senhores e das senhoras e que tenham sempre bom ânimo para ficar conosco neste santo caminho. Sempre que possível venha à igreja, não assista tão somente pela internet, mas faça um esforço para vir estar conosco, sentir o aconchego de estar dentro do templo. Muitas vezes também poder cantar junto com o coral, poder tocar, poder reger. Naturalmente a sua presença muito nos alegrará. Nesta oportunidade nós temos duas mensagens de grande relevância para este mês, o Natal de nosso Senhor Jesus. Por conseguinte, para esta data tão significativa, nós começamos falando a respeito da Mãe de nosso Senhor Jesus, a Virgem Mãe Maria Santíssima. Mesmo porque a Virgem Maria está intimamente ligada ao Natal de nosso Senhor, ela está intimamente ligada a Jesus, sempre esteve desde que foi concebida, desde que concebeu a Jesus e estará para toda a eternidade. E é por isso que nós louvamos, adoramos, exaltamos também a Mãe Virgem Maria, porque nós cremos que assim como ela muito ajudou a Jesus para que ele viesse a esta terra e para que ele executasse o seu ministério aqui neste mundo, nós cremos que ela continua no reino dos céus e aqui neste mundo, na vida das pessoas boas, mansas, humildes, que a busca. Nós cremos que ela continua atuando, ajudando o reino dos céus, para que as pessoas sejam bem-aventuradas, para que a fé das pessoas sejam a cada dia aflorada em nosso Senhor Jesus, no reino dos céus, para que o desejo esteja em cada coração de um dia herdar o reino dos céus. Porque para isto, Jesus veio a este mundo e para isso também, muito ela, Mãe Virgem Maria, empenhou para que ele executasse o seu ministério da maneira como executou, que naturalmente era a vontade de nosso soberano Deus Pai Criador. Por conseguinte, falando a respeito da Virgem Mãe Maria Santíssima, nós temos aqui algumas palavras que nos fala, assim, dizendo o título da mesma, é o Galardão de Maria Santíssima. E se resume nas seguintes palavras desta mensagem. Com muita gratidão aos céus, destacamos nesta mensagem, a relevante participação de uma santa gloriosa, de magnífica influência, para que se cumprisse a promessa da vinda do Messias. No que se refere ao Galardão alcançado por Maria Santíssima, seria um descaso, imperdoável negar a utilidade do ministério dela no processo de preparo de salvação de almas. Ressaltamos a função inquestionável exercida por esta santa de grande valor, além de ter sido a escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador, coube a ela a incumbência de educar Jesus de acordo com os princípios éticos da época. É bom lembrar que os costumes, a cultura e o relacionamento entre as pessoas naquele tempo requeriam uma adaptação gradual daquele menino, que veio predestinado a ser o Messias prometido, nosso Salvador. Seu Espírito já habitava nos céus, e tanto isso é verdade que sempre foi chamado de unigênito ou único, primogênito ou o primeiro. Porém, teve que passar por todo o ciclo gestacional da concepção, por intermédio do Espírito Santo do Pai na Virgem Maria, sem mancha, sem pecado, por isso foi chamada de Imaculada Conceição, aquela Virgem Santa, também ao nascimento humano. Depois foi criada, ou digo, depois foi criança e adolescente, como qualquer ser humano, e quem o criou, educou e preparou para conhecer este mundo, foi sua mãe, e se ela não tivesse capacidade, dignidade e senso materno para transmitir àquela criança ensinamentos básicos da vida terrena e conceitos culturais aos quais eles se adaptassem para desenvolver seu potencial interior. E se ela tivesse falhado na incansável defesa da origem divina do pequeno Jesus? E se ela tivesse faltado com a verdade em relação ao esposo legítimo e fiel, São José? Se Maria Santíssima não tivesse mérito perante Deus, como poderia ser envolvida pela graça divina, e conduzir o menino Jesus conforme era preciso, até que por si só atingisse maturidade física para externar os objetivos de sua missão? Todos esses argumentos não teriam sucesso caso Maria Santíssima fosse desprovida de senso material, espiritual e posicionamento correto em relação à pessoa de Jesus, que esteve sob seus cuidados desde que foi concebido, gerado e trazido ao mundo, em condições tão precárias, mas cercada de hábitos higiênicos indiscutíveis, que propiciaram que o recém-nascido fosse saudável, bem proporcionado fisicamente e protegido das intempérias. Tanto isso é verdade que está escrito, o rei dos reis, o rei, digo, os reis do oriente ficaram satisfeitos com o que viram e glorificaram a Deus pelo nascimento do Salvador. Depois, há de se destacar o acompanhamento do ministério de Jesus, porque ele não abandonou o lar, nem relegou sua mãe e o pai adotivo a uma condição de desprezo e inferioridade. Ao contrário, sempre a eles amou e considerou, reconhecendo a utilidade deles em relação à sua pessoa celestial. Inclusive, é bom evidenciar que Jesus nunca maltratou Maria Santíssima e nunca foi ríspido no falar com ela. Jesus sempre a amou e respeitou e seria uma incoerência enorme ser ele o Salvador ou o Filho de Deus Altíssimo e não saber expressar consideração com aquela que o trouxe ao mundo. A ideia de que Jesus alguma vez tenha sido grosseiro no falar com sua mãe se deve a erros de tradução. Não se trata de um erro bíblico, mas sim uma falha na interpretação dos tradutores de línguas ao longo dos séculos. E esse deslize provoca controvérsias a respeito da santidade da Virgem Maria. Por isso, reafirmamos, nunca houve qualquer divergência entre Jesus e sua Santa Mãe. E ele a amou e ama tanto que, naquela hora de dor insuportável na cruz, lembrou de providenciar amparo para ela e pediu a São João, o evangelista, que cuidasse dela como se fosse a sua própria mãe. Em razão dessa verdade, na Igreja Apostólica, defendemos o ministério e o galardão de Maria Santíssima de forma justa e divulgamos o poder e a autoridade que possui para abençoar os que creem. Porque, junto com o Santo Irmão Aldo e a Santa Borrosa, ela está realizando uma grande obra que valoriza em muito o nome de Jesus e Deus Pai. Cremos, adoramos, glorificamos, louvamos e respeitamos esta Santa Gloriosa, pois o nome de Maria Santíssima é sinônimo de proteção, bondade, amor e carinho para os que a amam e a adoram. Queridos irmãos, queridas irmãs, naturalmente, uma boa mãe sempre faz tudo para salvar, sempre faz o melhor para ver o seu filho bem-aventurado e feliz, bem-sucedido neste mundo. E isso, tão logo, nós podemos concluir que aconteceu com a Mãe Virgem Maria Santíssima, que, como boa mãe, tudo fez para que Jesus fosse criado da maneira mais perfeita, da maneira como Deus esperava que realmente Ele fosse criado. Pensemos, neste momento, a responsabilidade tão grande que ela deriu, quando ela assumiu este compromisso, criar o próprio Filho de Deus, seria uma responsabilidade tão grande, não é mesmo? Muitas vezes, quando nós vemos uma mãe que não cuida contento de seu filho, não dá os princípios que deveria dar, muitas vezes as pessoas ficam indignadas, não é mesmo? Mas, voltando novamente para a missão da Virgem Maria, que grande responsabilidade ela tinha, quais os ensinos ela daria para a criança? O que ela iria falar para ele? Como ela iria educar? Iria lhe castigar? Vejo, amados irmãos, que a responsabilidade era muito grande, mas, antes que tudo isso acontecesse, ela já estava dotada do Espírito Santo, ela já estava pronta para realizar esta missão. E, naturalmente, desenvolveu esta missão, de acordo com a vontade de nosso Senhor Deus, não deixando nenhuma mácula, nenhum vestígio de erro, na vida dela, quanto ao seu filho e quanto a toda a humanidade também. Logo, então, nós temos Jesus, nosso Senhor, como Salvador neste mundo, através da grande concepção daquela Virgem Santa. Ele veio, Ele salvou, Ele curou, e Ele está nestes dias também em nosso meio, queridos irmãos. Ele está dentro de si, Ele está dentro da sua casa, Ele está dentro do seu próprio ser. Ele está lá no seu trabalho, quando você tem fé. Ele está em sua vida, Ele pode te guardar, Ele pode te proteger. Por conseguinte, é preciso sempre que nós busquemos-o, busquemos a Ele, Jesus, e os olhos deles estão atentos para toda a humanidade, para toda a humanidade, para todo aquele que vier a reconhecer, reconhecê-lo como Salvador, para aquele que fizer, Ele mesmo, Jesus, nascer novamente dentro de si, Ele estará lá. Nascendo com a nova vida dentro daquela pessoa, nascendo dando novos ensinos, dando um novo direcionamento para aquele que o aceita, para aquele que o busca. Por isso devemos buscar sempre. Quando você vem à igreja, você já está demonstrando este reconhecimento de buscar a Jesus. Quando você demonstra atenção para com a reunião, quando os seus ouvidos estão aguçados para o que o coro canta, para o que o pastor fala, para os acontecimentos da mesma, naturalmente você está buscando a Jesus. Você está deixando Ele entrar dentro de seu ser. Quando você tem uma vida arregrada, de boas morais, de bons princípios, logicamente, Ele também sente prazer em estar no seu viver, em lhe abençoar, em te guardar, em te proteger. Por isso, louvor e adoração aos céus, pelo Natal de Jesus, nosso Senhor. Este é o título desta próxima mensagem, a qual eu leio neste momento. Com grande júbilo, em nossos corações, e gratidão aos céus, iremos comemorar, mais uma vez, o Natal de Jesus, nosso Senhor, prestando o nosso mais profundo amor, gratidão e adoração a Ele, Jesus, e a Sua Santa Mãe, Maria Santíssima, por esta data gloriosa. O Natal tem para nós um profundo e valioso significado. Com o nascimento de Jesus, o Filho amado, veio para nós o Reino dos Céus, a salvação, a redenção para a criatura humana, como foi anunciado pelos profetas do passado. Jesus veio nos trazer a esperança de um mundo melhor, e a verdadeira paz, a paz que existe nos céus entre os santos e anjos, a paz que une os corações, que traz a alegria e a verdadeira vida para os filhos de Deus. Nosso Senhor também trouxe uma doutrina perfeita dos céus, que praticada com verdadeira fé, salva e redime a todos humildes de coração, que aceitam os seus ensinos, e que nele creem como divino Salvador. Todos os apostólicos, e aqueles que estão aprendendo a crer e a confiar na mensagem da igreja apostólica, na Santa Avó Rosa como consolador, da promessa do Divino Mestre, e no Santo Primazio Irmão Aldo como pastor da promessa de Jesus, deve se unir, numa só voz, num só coração, como ensinou o Rei Davi, num dos seus belíssimos salmos de adoração, ao Criador, entoando o estino de louvor, dizendo assim, Bendizei e cantai, com voz de triunfo, louvai ao Senhor, pelo Filho que nos deu, para a nossa glória e eterna felicidade. Jesus, nosso Senhor, é o Verbo de Deus, como a Ele se refere São João, falando a respeito do Filho de Deus, quando Ele assim descreve. No princípio, Ele era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Lá no início, quando todas as coisas foram criadas, Jesus já existia com o Seu Pai, e com o Divino Espírito Santo. Ele lá estava junto a Deus Pai, e todas as coisas foram criadas por meio dEle, e sem Ele, nada do que passou a existir, poderia ter sido criado. Nele já estava a vida, e a vida é a luz dos homens, que brilha nas trevas, para tirá-los da ignorância, do erro, do pecado, e instruí-los no caminho do bem, da justiça e da verdade. É por este motivo, que Ele mesmo afirmou assim, Jesus falou, assim como o Pai desperta, e reaviva os mortos, assim também o Filho dá a vida, àqueles a quem Ele quer, e que mereçam. Toda a nossa adoração e louvor a Jesus, nosso Senhor, à Virgem Maria, pelo Natal, dele e Jesus, dia de gozo, de paz, de alegria, nossa adoração à Santa Boa Rosa, porque veio para nós, como a estrela de Belém, que com grande fulgor, indicou o caminho, que levou os três reis magos, até Jesus e a Virgem Maria, com a vida exemplar, e o ministério sem igual, a Santa Boa Rosa fez raiar sobre nós, povo de Deus, todo o esplendor e a glória de Jesus e de sua Santa Mãe, e ampliou a mensagem de paz e de união e de boa vontade que o Senhor veio trazer, pois nos ensinou e ensina a melhor maneira de fazer o bem e de servir a Deus com pureza e amor em nossos corações. Esta igreja apostólica, a Santa Boa Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, a nossa doutrina e nossa disciplina, que eles nos legaram, são frutos do Natal de Jesus e do cântico que os anjos entoaram para os pastores lá em Belém da Judéia, na noite em que Jesus nasceu, quando assim cantaram os anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Essa mensagem de Natal foi nos dada pelo Santo Irmão Aldo num dos boletins de nossa igreja e ao encerrar o mesmo nos deixou um importante conselho dizendo assim, eu Irmão Aldo aconselho a todos que vivam a mensagem de Natal e que a coloquem em prática em sua vida e no seu lar, não somente no dia de Natal ou nos dias festivos de final de ano, mas a cada dia de sua vida. Desejo que todos os apostólicos tenham um feliz Natal com muita paz, união fraternal e de bons propósitos, uma vez que Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santa Boa Rosa não poderão reinar nos corações desunidos. Eu, Irmão Aldo, nada poderei fazer para ajudá-los ou ampará-los, mas o meu desejo é que todos sejam muito felizes e abençoados. Aceitem este valioso conselho do Santo Irmão Aldo para que junto com a Santa Boa Rosa, Jesus e a Virgem Maria possam estar constantemente nos ajudando com todo o poder celestial para sermos felizes e abençoados. sempre foi este o desejo do nosso santo e querido primaz, da Santa Boa Rosa também e mais do que nunca de nosso Senhor Jesus que as pessoas se deem bem, que as pessoas vivam em paz, que as pessoas vivam felizes aqui neste mundo. Mas, amados irmãos, mais do que desejar, eles lutaram para que isto acontecesse. Jesus deixou o reino dos céus para vir a este mundo, viver em meio a pessoas que não praticavam o que ele ensinava. Deus, o nosso Pai, olhando para o seu reino, ele não designa um serafim, um querumbim ou um outro anjo para vir a esta terra, mas ele, na essência de sua bondade, ele designa o melhor que ele tinha, o seu filho primogênito e unigênito para vir a este mundo. Nossa Mãe Virgem Maria, na essência de sua bondade, no desejo de que a humanidade pudessem contemplar, pudessem ver a luz, de que a humanidade pudessem ter a salvação, ela tudo fez para cumprir o seu ministério. Não foi fácil. Em nenhum momento foi fácil para a Virgem Maria desenvolver aquele ministério. E hoje, o que nós temos feito, amados irmãos, para que a obra de Jesus aconteça? Como nós temos vivido em nosso dia a dia para que ele aconteça ao menos dentro de nós? O que nós temos praticado, como nós temos vivido com o nosso próximo, com os nossos vizinhos, com a nossa parentela? Como nós temos vivido? Nós temos sido mansos? nós temos tido humildade? Nós temos ajudado o nosso próximo? Amados irmãos, isso são princípios básicos para que nós sejamos luzes nesta terra. Jesus disse que aquele que vivesse o que ele ensinou, que esses seriam como luzes no meio da escuridão. e todo aquele que pratica realmente o que Jesus ensinou, o que ele viveu, realmente é luz neste mundo. Todo aquele que assim vive, tem consigo a certeza de que Jesus realmente é seu irmão. E de que a Virgem Maria realmente é sua mãe, mesmo estando no reino dos céus, e que quando a sua pessoa clama, quando a sua pessoa ora, eles ouvem a sua voz e vêm lhes conceder a paz, lhes guardar, lhes proteger. A Santa Vó Rosa mesmo, ela nos garantiu isto, que na casa do fiel, do obediente, ela iria visitar. E é lógico que o reino dos céus, que os anjos, os serafins, os querubins, que Jesus, a Virgem Maria só pode existir e só pode habitar onde existe fidelidade, onde existe união, onde existe entrelaçamento. É por isso que na igreja não pode existir divisão, não pode existir alguém querendo ser melhor que o outro, melhor que o seu próximo, mas você precisa querer ser melhor do que você mesmo no dia anterior. Hoje eu preciso ser melhor do que aquilo que eu fui ontem, ou seja, eu preciso fazer melhor hoje e amanhã ainda melhor, porque eu desejo habitar no reino dos céus e se eu não viver isso, se eu não praticar isto, eu não irei merecer o meu galardão. E se nós como igreja não praticarmos isto, nós não concluiremos aquilo que Jesus prometeu para nós. A grande profecia de que um povo preparado será levado ao reino dos céus se nós não vivermos os princípios que Jesus ensinou, que a Santa Vó Rosa nos mostrou, que o nosso irmão Aldo tanto, tanto incentivou, nós não concluiremos. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós meditamos na vida que a Virgem Maria viveu, no exemplo que ela nos deixou, nós nos emocionamos. Quando nós meditamos na vida que Jesus também proporcionou às pessoas, muitas vezes nós choramos. Mas, ó queridos irmãos, é preciso que quando nós sentimos esta emoção, nós levemos isto para dentro de nós e não deixemos isto sair, não deixemos nós nos esquecermos disto, porque quando nós lembramos disto, nós passamos a ser mais bons. nesta vida aqui nesta terra, mais bons para quem? Mais bons para Deus o nosso Pai, mais bons para o nosso próximo, mais bons para nós mesmos. Nisso se conclui, amados irmãos, o elo de perfeição, o valor que foi a vinda de nosso Senhor aqui nesta terra. É nisso que se conclui a santidade da Mãe Virgem Maria, ela somente recebeu a presença daquele anjo naquele momento com aquela saudação tão linda porque ela vivia todos os princípios de regras e de ensinamentos que todo homem, toda mulher precisava deveria e deve viver. A história da Virgem Maria nos diz assim, que um anjo chegou até ela e a saudou dizendo salve o agraciado o Senhor é contigo bendita és tu entre todas as mulheres eis que conceberás e darás a luz a um filho e seu nome será Jesus. Neste momento certamente que a Mãe Virgem Maria ficou muito emocionada com aquela saudação e talvez até um pouco confusa ela diz mas como isso se dará porque eu não tenho relação com nenhum homem então o homem digo o anjo diz isso será fruto do Espírito Santo o Espírito Santo irá descer do reino dos céus e habitará dentro de seu ventre e assim então darás a luz a um filho e o nome dele será Jesus aí o anjo diz assim igualmente Isabel tua parenta concedeu um filho digo concebeu um filho na sua velhice sendo este já o sexto mês para aquela que já dizia ser estéreo neste momento a Virgem Maria se emociona em saber que a sua prima Isabel estava esperando uma criança ela que já era em avançada idade alguns dias depois então a Virgem Maria foi apressadamente a região de Judá onde vivia Maria Isabel e ela então entrou na casa de Zacarias e saudou a sua prima a cumprimentou Isabel quando ouviu aquela saudação a criança que estava dentro de seu ventre estremeceu ele estremeceu porque o poder que chegou naquele momento era tão grande e certamente que naquele momento Jesus dá uma grande missão para aquela criança que estava no ventre de Isabel porque aquela criança São João ficou considerado como São João Batista teria uma grande missão de ser o precursor da vinda de nosso Senhor Jesus seria aquele que daria os primeiros cuidados as primeiras orientações para que Jesus quando começasse a falar para que Jesus fosse quando ele fosse apresentado as pessoas já tivessem noção de quem ele era e então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz essas palavras bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre vejam que Isabel neste momento o Espírito Santo a usou para entender tal coisa inclusive para falar isso para a Virgem Mãe Maria Santíssima bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu senhor bem aventurada que creu porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do senhor e realmente amados irmãos cumpriu-se todas as palavras que o senhor disse a mãe Virgem Maria e também a respeito de Maria Isabel as palavras de nosso senhor todas as palavras que ele disse não ficariam esquecidas e nem ficarão porque nem tudo ainda aconteceu ele mesmo disse que não passaria nenhum i digo nenhum pingo do i ou nenhum tio nem uma vírgula de suas palavras mas que tudo aconteceria por isso sejamos fiéis sejamos obedientes sejamos tementes para que nós possamos merecer a presença dele Jesus para que nós possamos merecer estarmos reunidos aqui em um só amor em um só propósito em uma perfeita união que leva a Deus nosso pai ao seu reino os nossos próprios louvores e as nossas a nossa gratidão o qual faremos naquele dia com mais precisão no dia 24 de dezembro mesmo porque já estamos louvando cantando e falando de Jesus há alguns dias que as bênçãos de nosso senhor sejam constantes na vida de cada um dos amados irmãos que a salvação que ele veio trazer esteja a seu favor a seu dispor através de tudo que tens aprendido nesta igreja e através do seu empenho em desenvolver o que esta igreja lhe ensinou e lhe ensina em seu dia a dia mais uma vez muito obrigado pela presença de todos amados irmãos que todos sejam muito felizes em seu dia a dia que todos tenham um feliz natal muito feliz de bem-aventuranças que o reino dos céus esteja em sua vida e em sua casa é o meu desejo convido a todos neste momento para ficarem em pé aos que estão participando através da internet para que esteja em reverência para que cante também conosco neste momento os hinos que serão entoados neste momento estamos passando para a parte das orações iremos cantar o hino o hino de número 85 nossa oração a ti Jesus Salvador Amor Invocamos Com fé e amor Vem, ó Vem, aqui está E tua igreja abençoa Entrega-nos Em nossa oração Suplicamos Poder Perfeição Entrega-nos A ti Nossa vida Amor Aceita Ó Senhor Todos terão neste momento alguns minutos para orar, para falar com Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Com muita fé, fale com Ele, mostra a Ele as suas necessidades, o que você deseja, a paz que você precisa para a sua vida, para o seu lar, enfim, o que está dentro de seu coração, que seja isto o que Nosso Senhor vai ouvir de você neste momento. Neste momento nós cantaremos o hino de número 119, ao único Deus. Neste momento nós cantaremos o hino de número 119, ao único Deus. Neste momento nós cantaremos o hino de número 119, aosού de número 111, aos4º 7, 2019. Neste momento nós cantaremos o hino de número 119, ao único Deus. Neste momento nós cantaremos o caba de número 111, aos4º 7, aos4º 75, para o seu absolutamente semod improving. Para sempre Amém Bondoso e eterno Deus, Pai Criador Glorificado, exaltado, engrandecido seja mais uma vez o teu santo nome Por tudo que nos tens concedido Bem sabemos, ó Senhor Deus, que através da tua fidelidade E da tua santidade, do teu amor O reino dos céus nos aguarda Mas para que nós um dia possamos aí estar Naturalmente é preciso aqui nesta terra Preservarmos Para termos uma vida de obediência E de consagração É por isso que neste momento, ó Senhor Deus Todos nós estamos orando a ti Suplicando a tua graça, o teu poder, a tua divindade Que manifeste a tua glória, ó Senhor, através dos teus santos e dos teus anjos Em nosso viver, em nosso dia a dia Santa, santa e querida avó rosa Neste momento de oração, ó Santa avó rosa Eu suplico o teu poder, a tua graça, a tua bondade Que a Senhora livre do mal todo este teu povo apostólico Todos estes que neste momento, com tanta fé, clama a ti, ó Santa avó Que o teu consolo esteja na vida dos mesmos E que estes que tenham os seus nomes aqui neste altar, ó Santa avó rosa Os quais depositaram com tanta fé E com tanto desejo de serem lembrados por ti Pela Senhora, Mãe Virgem Maria Eu como teu servo suplico-te Manifeste a tua glória, o teu poder, a tua bondade, ó Santa avó rosa Que este poder de consolador que a Senhora tem Esteja na vida destes seus filhos Para lhes consolar, lhes proteger e lhes abençoar Porque a vida neste mundo, ó Santa avó rosa É de tanta tribulação E muitas vezes as pessoas sofrem tanto Mas a Senhora é o consolo A Senhora é o refúgio A Senhora é a promessa de nosso Senhor Jesus É a realização desta grande promessa A Senhora é em si o consolo que Jesus prometeu Para nós nestes dias de tanta tribulação e de tanto pecado Santo e querido Irmão Aldo Encerrando esta reunião, ó Santo Irmão Aldo Pedimos a tua direção, ó Santo Primaz A tua orientação Que o Senhor como o nosso bom pastor Esteja a nos proteger, a nos guardar A nos conduzir no bom caminho, ó Santo Primaz Livra-nos do mal Conceda-nos uma boa noite de descanso Um feliz final de semana, ó Irmão Aldo Que nós estejamos preparados para o Natal de nosso Senhor Jesus Porque ele realmente merece todo o nosso louvor Toda a nossa gratidão Uma vida santa aqui nesta terra, ó Santo Primaz Mãe Virgem Maria Santíssima Neste momento, encerrando esta reunião Eu suplico-te Esteja na vida de todo este teu povo Livra-os do mal Conceda a paz que a Senhora é Para toda esta humanidade, ó Santa Mãe Certos de que assim será Rendemos-te louvores E agradecimentos, ó Santa Mãe A ti, ao teu Filho, nosso Senhor Jesus A Deus, o nosso Pai, e todo o seu reino Amém